CBL realiza terceiro dia de encontro com candidatos a prefeito de Colatina que explanaram sobre vários temas. Cooperativismo, vamos mostrar como é o trabalho de produtores rurais na feira orgânica de Colatina. Mega operação policial na Grande Vitória e no interior do estado contra o tráfico de drogas prende quarenta e nove pessoas. Você vai ver também, governador Renato Cazagrande anuncia para breve entrega de melhorias no estádio Kleber Andrade em Cariacica. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal da TV Sim. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da TV Sim. Hoje, sexta-feira, dia dezesseis de outubro, a gente começa falando de cooperativismo. Produtores rurais de Santa Maria de Etibá, que fazem parte da Cooperativa de Agricultura Familiar Serrana, já que o município fica na região serrana, comercializam produtos na feira orgânica aqui da cidade de Colatina, que acontece toda quarta-feira à tarde. E nós fomos lá para saber como é realizado esse trabalho. Acompanhe.